E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos pegar todos os peixes de outono A gente pegou todos os peixes de verão Eu vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês Pra vocês darem uma conferida Ficou muito legal, muito completo Tem muitas dicas legais lá pra você, tá bom? Tô vendo aqui o nosso canal de televisão Onde a gente fez a missãozinha da Pan Que eu também vou deixar nos cards pra vocês E aí fica disponível esse canal aqui Onde a gente consegue ver todos os horários e locais Onde a gente consegue pegar todos os peixes da estação atual Então é isso que a gente vai fazer agora Vamos pegar todos esses peixes aqui Que estão disponíveis durante o outono Alguns deles estão disponíveis em outras estações também Inclusive tem alguns que estavam no verão Agora estão no outono, tudo certinho Mas eu vou pegar todos eles E vou deixar as informações passando aí na lela pra vocês Enquanto a gente vai pegar eles lá Bom galera, o primeiro peixe que a gente pegou aqui Foi a anchova A anchova é um peixe que a gente vai pegar das 6 às 2 No oceano mesmo Nosso primeiro peixe de rio que nós pegamos foi o salmão O próximo que a gente pegou foi o salmão híbrido O bagre é um peixe que a gente consegue pegar das 6 à meia noite No rio né, somente no tempo de chuva Pegamos o próximo peixe que foi no caso a sardinha É um peixe que a gente normalmente precisa em algumas receitas Pegamos o outro peixe que foi o cioba Que é um peixe que muitas pessoas tem dúvida Mas a gente consegue pegar ele no tempo chuvoso Não é um peixe tão difícil Mas ele é sim mais arisco E a gente consegue pegar até as 19 horas No tempo chuvoso no oceano O próximo peixe que a gente pegou foi o picão verde Também não foi difícil, como vocês puderam ver A gente pega do meio dia às duas No tempo chuvoso O próximo peixe que a gente pegou aqui no oceano foi a tilápia A gente consegue pegar das 6 às 14 Indiferente do tempo Agora nós conseguimos pegar o pepino do mar A gente consegue pegar ele das 6 às 19 No oceano também, não precisa ter o tempo chuvoso E o último que faltava aqui do nosso tempo chuvoso é a enguia A gente consegue pegar das 16 horas até as 2 No tempo chuvoso no oceano Então conseguimos pegar o ashigan pequeno É um peixe que a gente consegue pegar das 6 às 2 E os últimos que vai faltar a gente pegar aqui Vai ser a carpa e a carpa da meia-noite A carpa da meia-noite é a partir das 22 Ou seja, já está no horário Os outros peixes que vêm são peixes que vêm todo ano Facinho, de boa Não tem problema nenhum, tenta pegar eles Vocês vão conseguir bem facinho Pegamos nossa tão esperada carpa da meia-noite Que é um peixe que a gente vai conseguir das 22 às 2 E o último que a gente precisava pegar aqui Era a carpa E a gente consegue pegar ela durante o dia inteiro Literalmente inteiro, das 6 às 2 em qualquer lago Bom pessoal, o vídeo então foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o like E de se inscrever no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo